Tá tudo perto de mim os caras Tá tudo perto de mim os caras É você atirando? Caralho borracha, socorro Peguei, peguei Acabou? Pegou o amigo do cara? Vou pela esquerda Tá Ou não Tem mais gente aí Tá vindo, tá vindo, tá vindo Lá de fora, aqui Mais um Ah não, não Menos 90 em Pronto, pronto, pronto No meio da construção Olha lá, no aberto, viu? Atrás da porca lá, gigante, olha lá, correndo Vou dar Ah tá, dá Tem mais gente pra esquerda também Os caras já filmou a gente Sim, eu já tô cortando pra direita Moleque, você reparou que deu o stutter de novo no mesmo lugar? Sim, sim Engraçado, né? Nesse jogo, né? Pode estar dentro dessa casa pra tentar curar Ele entrou na janelinha ali, certeza, ó Tá vendo ali, ó? Ah, ele tá do lado de fora aqui ainda, ó Peguei Caiu diretão? Arma roubada, caiu diretão Vamos ali pegar o compensadorzinho dele pra dar um spray mais roubada ainda Já vi Tito, já vi, já vi, já vi naquela casa ali, ó Pera que o que quer falar comigo? Já volto aqui em cima, pera aí Beleza Caralho, vou entrar do outro lado aqui, pera aí Boa Boa Tem outro na casa, é isso? Sim Tem outro chegando, chegando no gás lá Montou O cara morreu pro gás É, eu dei... Tá quentido Dona Calma, calma... 1, 2, 2... Moleque Caralho, eu dei fat finger no tab, moleque Porque aí na pedra, dentro do gás Mata ele Colado no gás aqui 2, 3, 5, ai, ai Venha em mim rápido, venha em mim Isso, isso Lindo, linda, linda Boa, Tito, joga muito, veixe Tudo.tv barro Tito fps 1 Ah que colador Boa, boa, boa Foda-se Também vou, também vou Eu vou ver um cara lá embaixo Próxima árvore de pedra, sei lá Dento gordo Meu dedo tá muito gordo hoje E agora? No scope pra terminar, será? Já vi, NW NW Tomou uma no ar Tomou uma no ar Vai lá, vai lá Vou ficar cravadaço Tem granada aí, Kobe? Ah Kobe, tem granada Que gostoso Tô mal, tô mal na queda, véi Tá, eu tô do lado de um cara aqui Vou cair lá dentro Nossa, lag da porra Cai dentro também A arma não vem Aqui veio, velho Cara, aqui em cima é chegado Fica esperto com os buracos, hein, Pablo Tendo caindo já Fica aqui em cima Fica aqui em cima Tomar a spam killer aqui Opa, não veio Fica aqui, fica aqui Cara, caiu aqui pra fora, assim, ouviu? Ouvi, vamo, vamo pular Finalizou? Finalizei o seu Fica comigo Tô me enganando Meu Deus do céu, hein, chegado Vou dar um full boost Sempre bom dar full boostado nesse mapa, véi Esse mapa é muito pequeno Então qualquer aumento de velocidade que você ganhe Já, tipo, faz mais diferença, tá ligado? É, já vou rodar a seringa aqui então Começar a pegar o feeling desse jogo, desse mapa Porque é só isso aqui que nós vamos jogar Parou atrás da árvore ali Vamo high ground melhor aqui Você vai querer aproximar? Noquei Caralho, borracha Na árvore do 65 Vamo lá Vamo lá De aproximar um pouquinho Costa, costa Contou minha kill Caralho, mano Vamo lá então, vamo lá Vamo nesse aqui, vamo nesse aqui Caralho, mano É lá em cima É lá em cima de algum lugar, ó Já vi Onde? No 300 Numa árvorezinha Quase no topo Tem duas pedras ali no 300 Na árvorezinha ali, ó Foda 4x Num V direito, véi A gente não pode ficar dando muito aqui Que daqui a pouco vem negro nas costas É, vamo nessa Tá aí, ó Já começou Beleza Só corta pra casa aqui, ó Corta pra casa Subtrain Obrigado Overfitting Muito obrigado pelo subprime, meu querido Desculpa a demora no agradecimento, hein Eu tô sem o retorno de notificação aí Muito obrigado, Overfitting É nóis, querido É um prime sub, que isso Galera, cheia de prime sub Pava, pava Na casinha Casinha do 355 Essa casinha é na janela Reto, reto Olha lá o cara lá Tá mirando em alguém Eu vi, eu vi, eu vi Eu vou dar Ah Filha da puta Vamo aproximar Mentira Noquei Tome na boca Tome na boca Cadê o amiguinho dele agora, hein Vamo lotovar, vamo lotovar, vamo lotovar, vamo lotovar Tito Vamo lotovar Tito Olha o amigo dele, tá do lado de fora da casa, do lado direito Fora da casa, do lado direito Tá aqui comigo Contou as duas Very nice Very nice Cuidado Não, não Tito Eu nem entrei na casa na chegada Eu subi a escadinha e o fogo expandiu Ainda tô me acostumando Ai, caralho Entra na casa e curei É Cara, a M24 é muito gostoso, caralho É uma delícia Até o barulho do reload me deixa feliz Dá frio na barriga, velho Ah tá 240, pedra Tô coladinho, tá vendo? Peguei Caralho, borracha Deu muito tempo Eu usei a técnica do... Tô parado, vem me atirar Ele para e toma Daí eu errei O outro amigo dele ligou Peguei o amigo dele Beleza Nossa, eu tô errando muito, velho Tô errando muito o tiro, velho Tô... Tô vendo um Peguei amigo dele Peguei amigo dele Peguei amigo dele Boa, boa, boa Boa Aqui, 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 comigo Caiu Pô, essa arma é muito gostosa Ah, foi no Kado Tem smoke? Não Tem smoke no chão, smoke no chão Duas, duas, duas O cara tá aqui embaixo, tá? Um 300, tô vendo, tô vendo, tô vendo Onde? Ah, já vi Esse gás dá muito Esse gás dá muito Esse gás dá muito Esse gás dá muito Tomou uma, DM-24 Mentira que eu não pegou esse tiro Ele tá muito fodido Ele tá muito fodido Boa Preciso curar Beleza Ah, dentro da casa, dentro da casa, dentro da casa Tá A janela da direita Peguei Eu já tô indo Vai, tá aqui fora Tomou muito já, véi Tô ruxando Deliciosa essa arma, cara Esse jogo tá gostoso demais, meu irmão Tá muito bom, véi Tá muito bom, véi Dá uma relembrada aí pra galera, Tito Só pra galera entender o que que você vai fazer daqui pra frente Então, galera, o negócio é o seguinte É... Vamo lá Eu surgi no cenário de CS Meio que do nada Por que que eu consegui chegar até onde eu cheguei? Porque eu tenho amor no que eu faço Por que que eu ainda não estendi um pouco mais esse trabalho? Porque eu não moro em São Paulo Só que eu também tenho muito amor nisso aqui Na live stream Puta, eu vejo o Pava fazendo o que ele ama Eu já conversei tanto com o Pava Ele tem amor por jogos Vocês conseguem entender o que é amor por fazer isso? E assim, ver ele se dando bem nesse trabalho Me deixa feliz pra caralho E é uma coisa que eu quero fazer também Só que todas as pessoas que vão começar a fazer uma live stream Precisa daquele boost inicial E eu acho que assim Eu amo jogar Amo tecnologia E eu acho que aquele projeto De eu fazer pelo menos umas 3 vezes por semana As lives, né? De consultoria Pause, pause Só pra galera entender O Tito participou do Tech Masters da Kabum O cara manja muito de tecnologia Quando eu falo tecnologia Eu falo como um todo Tudo relacionado a computador Tudo relacionado a hardware, software O cara, véi É sério mesmo É um dos caras que mais conhece Que eu já conversei na minha vida inteira I was putting in the I was, I was, I was, I was, I was, I was É sério mesmo É sério mesmo